Poema de sete faces, Carlos Drummond de Andrade Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra diz Vai, Carlos, ser goste na vida As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração Porém, meus olhos não perguntam nada O homem atrás do bigode é sério, simples e forte Quase não converso Tem poucos, raros amigos O homem atrás dos óculos e do bigode Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus Se sabias que eu era fraca Mundo, mundo, vasso mundo Se eu me chamasse Raimundo, não seria uma rima Seria uma solução Mundo, mundo, vasso mundo Mas vasso é meu coração Eu não devia te dizer Mas essa lua, mas esse conhaque Botam a gente como ouvido, como diabo Mundo, moito